Copa do Mundo. Para saber quanto está sendo gasto em cada cidade que vai receber os Jogos da Copa, um site sobre o Mundial traz informações sobre pagamentos, contratos e também o cronograma das obras. A iniciativa faz parte do portal da transparência do governo federal, que por meio da Controladoria Geral da União, disponibiliza a origem e o destino dos recursos públicos utilizados na preparação e execução dos Jogos da Copa. Ali tem então os compromissos que o governo assumiu, os contratos, os cronogramas de desembolso, cada pagamento, de forma que o cidadão possa acompanhar as obras da sua cidade ou as obras que mais lhe interessam. Ele tem hoje já bastantes visitas, nós temos uma média de umas 50 mil visitas nesse portal e o que vem crescendo à medida que vai aproximando o evento da Copa. Para acompanhar as obras da Copa, acesse o portal da transparência do governo federal. Procure o link Copa 2014. É possível acessar as informações por tema ou por cidade.